Hoje eu vou fazer unboxing de um produtinho diferente aqui no canal, quer saber qual é? Assista esse vídeo até o final Hoje eu tenho um produto diferente aqui que eu paguei R$ 79,62 e ele levou 16 dias para chegar aqui Na verdade era para ter levado menos tempo, é que eu estava viajando quando esse produto chegou na minha cidade e saiu para entrega Tentaram entregar duas vezes como consta aqui atrás no pacote e na terceira vez eu estava em casa e conseguiram me entregar Veio pelo frete AliExpress Standard Shipping, o rastreio dele começa com o LB e termina com o HK Fui taxado? Não, não fui taxado nesse produto, pelo jeito ele deve ter vindo bem embalado aqui O que tem aqui dentro? Ele é aquele grills, eu conheço como grills, se você nunca ouviu falar disso saiba que é aqueles dentes que os rappers utilizam aí Inclusive eu comprei isso aqui não foi por curiosidade e sim para utilizar em um clipe de uma música minha O link desse clipe eu vou deixar aqui fixado no card, se você não sabe eu também faço umas músicas aí Agora chega de enrolação e vamos abrir esse pacote Só que para isso precisamos da nossa faquinha do unboxing aqui E já ia esquecendo, se inscreve aqui no canal que tem vídeo todo dia às 10 horas da noite E são vídeos como esse trazendo produtos diferentes aqui no canal Agora vamos meter a faca nisso aqui que é isso que eu sei que você quer Aqui, meter a faca de leve Já adianto que o link desse produto vai estar fixado nos comentários aqui embaixo Junto com o nosso grupo no WhatsApp e no Telegram onde eu sempre coloco as melhores ofertas do AliExpress Esse produto não passou lá ainda, mas quando tiver uma promoção com certeza ele vai estar lá sim Tirar aqui o pacote para o lado E está aqui, só veio com um plástico bolha Mas ainda bem que ele veio dentro de uma caixinha aqui Está escrito aqui o que eu havia dito, grills, hip hop Bom, ele veio ensacadinho aqui Olhando aqui já vem com uma pinça Aqui em cima está aí hip hop grills Feito na China E aqui do lado está escrito cuidado Atrás está aí os dentes que eu já havia dito É esse aqui Vamos desembalar aqui Está aí a pinça De plástico E está aqui os grills Os dentes de rapper Como é conhecido normalmente Ele vem em umas caixinhas de acrílico Que é muito bom, dá valor para o produto Para quem quer vender Segundo o anúncio Diz que eles pesam 50 gramas E o dente superior aqui Esse que é o maior A medida dele é 5.3 por 1.3 centímetros E os inferiores aqui é 4.1 por 1.3 centímetros Eu escolhi aqui os de prata Como consta no anúncio Mas ele tem outros modelos também Que é o dourado Que você vai encontrar no anúncio Que está no link fixado nos comentários Analisando aqui o anúncio Eu notei esse mesmo produto aqui Ele está custando agora R$ 89,52 Então um pouquinho mais caro Que o valor que eu paguei Mas na promoção do 11 do 11 Que está vindo aí Ele vai estar por volta de R$ 56,00 mais ou menos E o material que ele é feito É o zircônio Vamos abrir aqui para ver A qualidade Ele está com um adesivinho aqui Que eu vou tirar É, vem bem protegido né Tirei aqui Esse aqui é o de cima Mas ele vem desse jeito aqui Com uma proteçãozinha aqui Está tirando aqui para ver O que tem por baixo Vou puxar aqui para ver O que tem aqui Ah, aqui embaixo tem O manualzinho de como você Encaixa ele no dente E atrás Tem as instruções também de uso Mas infelizmente está em inglês Vamos abrir o outro Ah, está com o laco também E até caiu aqui Esse aqui é o inferior né Vou tirar aqui também Para ver o que tem embaixo Bom, ele também vem Um manualzinho E um guia de instruções em inglês No verso Lembrando que dá para você Comprar somente o de cima Ou o de baixo Caso você tenha interesse Nesse mesmo anúncio Que está fixado nos comentários Agora vamos testar Esse produto E ver como é que fica Uma coisa que eu falo para você Com todo cuidado É que esterilize o produto Pois é algo que você vai pôr na boca Então eu vou fazer isso primeiro Depois eu volto aqui Para a gente estar testando Estou aqui com o espelho Já fervi inclusive E ele vem com um siliconezinho Que vem aqui junto na caixinha E aquele silicone Você modela ele no seu dente Para estar conseguindo encaixar Os grilos no seu dente Eu até dei uma olhada Em uns vídeos no YouTube Antes de estar fazendo esse vídeo E deu certo Inclusive o vídeo Que me ajudou aqui A utilizar certinho Os grilos Eu vou deixar no comentário Fixado também E o resultado ficou Dessa forma aqui Achei Deixei no espelho aqui Essa parte de cima E essa aqui É a parte de baixo Tem que fazer um pouco de força Mas para falar Não é fácil É mais para você Fazer um clipe Tirar uma foto E só Já utilizar no dia a dia É impossível Eu estou muito engraçado Melhor no espelho que isso aqui Olha o sorriso Fica dessa forma Até falar é difícil Vou tirar aqui para falar Parece que eu estou falando errado Recomendo esse produto? Bom, como já disse Só para tirar foto Ou fazer um clipe De uma música Ou algo do tipo Já para você utilizar isso aqui No dia a dia Sinceramente É difícil Não sei como Como se o pessoal do rap Consegue utilizar isso aqui Só quero trazer uma atualização aqui Sobre esses Viros Que está achando muito engraçado É que Se você esquentar ele mais um pouco O silicone que está por dentro Ele fica mais fixado Nos dentes Só que Não deixa ficar muito tempo Pois Ele pode começar A cair Essas pedrinhas Olha Como se pode vir aqui Agora que eu consegui modelar melhor ele no dente Eu consigo falar um pouco melhor Só que eu mesmo estou me sentindo falando estranho E ainda continuo recomendando Que não dá para você usar isso aqui No dia a dia Mas Se for para tirar uma foto Ou para você gravar um clipe Que era a finalidade De eu ter comprado isso aqui É Eu recomendo sim E se você tirar só de baixo Vou utilizar somente um Pelo menos para mim aqui Ficou mais fácil de falar Outra coisa que eu estava vendo também É que não pode comer com isso aqui na boca Imagine Vai dormir também Tira da boca Esse é o vídeo então Dos Grills Se foi útil para você de alguma forma Deixe seu like aqui embaixo Teve alguma dúvida sobre esse produto Deixe aqui nos comentários Que eu vou te responder Lembrando que o link desse produto Vai estar fixado nos comentários Junto com o nosso grupo no Whatsapp E agora Vai aparecer dois vídeos aqui Clique no deles Que provavelmente é mais um vídeo Te tirando dúvidas sobre o AliExpress Ou com um box de produtos diferentes Ok? Até mais Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON